Fala, galera! Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Olha a Química aí! Eu sou o professor Tiago Santângelo e estou aqui novamente para ajudar vocês a tirarem todas as suas dúvidas de química. Tranquilo? Então, vambora! Bom, galera! E o tema desse vídeo é cálculo estequiométrico a partir de reagentes impuros, ou seja, reagentes que contêm impurezas. Tranquilo? Esse é o segundo caso particular de cálculo estequiométrico. O primeiro, eu já gravei um vídeo aqui falando, já disponibilizei para vocês sobre reações que contêm rendimento inferior a 100%. Eu vou deixar no card aqui em cima esse vídeo, então quem ainda não assistiu, vale a pena dar uma conferida. Tá legal? Mas especificamente nesse vídeo, a gente vai falar de reagentes contendo impurezas. Beleza? Então vamos lá! Sem enrolação! Bom, galera! Como proceder no caso dos reagentes contendo impurezas? Vocês precisam ter em mente o seguinte, apenas a quantidade pura de reagente é que vai ser consumida no processo. Tá legal? Então, se eu tiver mil gramas do reagente e ele for 80% puro, só 80% de mil, ou seja, 800 gramas é que serão consumidos no processo. Tá legal? O restante não. O restante é impureza. As impurezas são inertes, beleza? Se liga nisso aí. As impurezas são inertes. Somente a quantidade pura de reagentes é que participa do processo. Tranquilo? Então, vamos partir aqui para o primeiro exemplo? Ah, antes do primeiro exemplo, coloquei aqui para vocês novamente o passo a passo para a resolução de probleminhas de cálculo estequiométrico. Tá legal? Lembrando também que já existe aqui no canal um vídeo falando dos casos gerais de estequiometria. Eu também vou disponibilizar para vocês o link desse vídeo. Agora sim, galera. Agora a gente vai falar especificamente do caso reagentes contendo impurezas. E eu separei esse caso em dois cenários. Primeiro cenário. A gente vai calcular a quantidade de produto a partir de um reagente impuro. Ele vai dizer para a gente qual é o grau de pureza. Tranquilo? No segundo cenário, a gente vai ter aí uma outra situação. Mas o método de raciocínio é bem parecido. Então, vamos focar inicialmente nesse primeiro caso. Olha só. Qual é a massa de óxido de cálcio, CaO, obtida na decomposição térmica de 250 gramas de calcário contendo 80% de carbonato de cálcio? Se liga. O calcário é um minério. E como todo minério, é uma mistura de várias substâncias químicas. A principal delas, a principal substância química presente no minério calcário é o carbonato de cálcio. E o probleminha está te dizendo isso. Se ligou? Olha só. 80% do calcário é carbonato de cálcio. E é esse reagente, o CaCO3, que interessa para a gente, porque é esse reagente que vai sofrer a transformação química. O carbonato de cálcio, ao sofrer decomposição, vai produzir o óxido de cálcio. Pô, Tiago, mas vai produzir só o óxido de cálcio? Não, galera. Vai produzir outra substância também. Tá legal? Aliás, essa reação química é uma reação muito importante da química inorgânica. Vocês têm que saber, tá? Olha, os carbonatos, no caso desse problema, o carbonato de cálcio, sofre decomposição térmica, produzindo sempre gás carbônico, CO2, e o óxido do metal. No caso do carbonato de cálcio, o metal é o cálcio. Então, vai produzir aqui o óxido de cálcio. Se o probleminha falasse da decomposição térmica do carbonato de sódio, ia produzir CO2 mais o Na2O, que é o óxido de sódio. Então, essas reações de decomposição de carbonatos são reações muito importantes e que vocês precisam saber. Beleza? Então, tá aí. Escrevi a reação. Essa reação, por acaso, já está balanceada. Então, todos os coeficientes aqui serão iguais a 1. Beleza? E aí, vamos lá. Vamos anotar aqui o dado do problema. 250 gramas de minério de carbonato de cálcio, ou melhor, 250 gramas de minério, dos quais 80% são de carbonato de cálcio. Então, é como se a pureza desse minério fosse igual a quanto? 80%. Tranquilo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente. Primeiríssima coisa. É calcular a massa do carbonato de cálcio. Não é 80% de carbonato de cálcio? Então, se liga. 250 é a massa total do minério. Ou seja, 100% do minério. Já o carbonato de cálcio representa apenas o quê? 80%. Tranquilo? Eu vou chamar esse 80% de MP. O que é MP? Massa pura. É a massa que vai ser consumida durante essa reação. Beleza? E aí, galera? Quanto dá em 80% de 250? Vamos simplificar aqui quem a gente pode simplificar? Eu vou cancelar esse zerinho com esse zerinho e vou simplificar o 10 com o 8. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. Tranquilo? Dividimos aí por 2. Tá bom? E agora? Agora eu vou simplificar o 250 com 5. 250 é quantas vezes maior que 5? 50 vezes. Então, aqui vai dar 50 e aqui vai dar 1. E agora, professor? Bom, agora é só multiplicar cruzado, pessoal. Multiplicando isso aí cruzado, vai ficar MP vezes 1 igual a 50 vezes 4. 50 vezes 4 dá quanto? Dá 200. 200 gramas. O que são esses 200 gramas? Será a massa consumida de CaCO3. Beleza? Lembra que a gente falou ainda há pouco que somente a massa pura é consumida pelo processo? Então, está aí. A massa pura é essa. 200 gramas. E agora? Agora eu vou partir para o cálculo estequiométrico. 1 mol de CaCO3 produz 1 mol de CaO. Vou anotar essa proporção aqui. 1 mol de CaCO3 produz 1 mol de CaO. Tranquilo? Bom, vamos trabalhar com quais grandezas, hein? Bom, eu sei a massa que reagiu do CaCO3. Então, aqui a gente vai trabalhar com massa. Em relação ao CaO, ele não quer que a gente calcule a massa? Então, beleza. Vamos trabalhar com massa também. Tranquilinho? Então, essa aqui é uma regra de três. Massa versus massa. Outra parada. Se liga. Quando eu digo que a proporção é de 1 mol de CaCO3 para 1 mol de CaO, quem está me dizendo isso é a equação química balanceada. Ou seja, eu estou partindo do pressuposto que o rendimento dessa reação é 100%. E, de fato, é 100%. Porque o enunciado, em momento algum, diz o contrário. Então, se a questão não fala sobre rendimento, a gente subentende que o rendimento é de 100%. Tranquilo? Bom, e agora? Agora é o seguinte. Agora, a gente vai ter que transformar esse 1 mol de CaCO3 para grama. E a mesma coisa em relação ao CaO. Transformar de 1 mol para grama. Qual é a massa molar dessas substâncias? CaO. Qual é a massa molar do CaO, galera? A colinha está ali embaixo. Se liga aqui na tabela. Eu já coloquei para vocês aqui os valores de massas atômicas. Então, o Ca é 40 com 16 do O, dá 56 gramas por mol. Cada mol de CaO tem massa 56. Está legal? Agora, vamos fazer a mesma coisa para o carbonato de cálcio, para o CaCO3. Vai ficar 40 do cálcio com 12 do carbono, 52. E 16 vezes 3 do O, dá 48. 48 com 52. 100 gramas por mol. Belezinha? Ótimo. Então, vamos embora. É o seguinte. 1 mol de CaCO3 tem que ir mais 100 gramas. A gente acabou de calcular. E 1 mol de CaO, 56 gramas. Tranquilinho? Na linha de baixo e sempre na linha de baixo, o dado e a pergunta do problema. Se liga. Eu não vou dizer aqui que reagiram 250 gramas de CaCO3, porque 250 gramas era a massa do minério, dos quais 80% eram de CaCO3. Se liga. A gente já não calculou aqui os 80%. Isso é a massa pura. Essa é a massa que efetivamente será consumida pela reação. Então, eu vou dizer que reagiram a 200 gramas de CaCO3. Qual a massa produzida de CaO? Vou chamar de X. E quanto que vai dar o X, hein? Vamos lá. Vamos simplificar grama com grama e o 100 com 200. 200 é o dobro de 100. Multiplicando o cruzado, X é 56 vezes 2. X é igual a 112 gramas. Maravilha! Essa é a resposta do primeiro problema. Lembrando que nesse primeiro problema, qual foi o cenário? Ele me deu a massa do reagente impuro, me disse qual era a pureza e pediu para que eu calculasse a quantidade de produto. Não foi isso? Vamos avançar agora para o segundo cenário. Se liga aí, no segundo cenário, eu quero calcular a quantidade do reagente impuro a ser utilizado. Então, vamos lá. Se quisermos obter 134,4 litros de CO2 na ICNTP a partir de uma amostra impura de calcário com 60% de pureza, qual será a massa do reagente que precisaremos utilizar? Galera, vamos lá. É a mesma reação química. Está legal? É a decomposição térmica do calcário. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou escrever aqui a reação que a gente utilizou no problema anterior. CaCO₃ produzindo CaO mais CO₂. Conforme dito anteriormente, essa reação já está balanceada, então todos os coeficientes são iguais a 1. Então, ele quer produzir 134,4 litros de CO2 na ICNTP e ele quer que você calcule a massa de calcário ou a massa do minério. Tudo bem? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vamos relacionar o CaCO₃ com o CO₂ agora, porque o dado do problema está no CO₂. Vai ficar assim. 1 mol de CaCO₃ está para 1 mol de CO₂. Só que agora, gente, é o seguinte, ele me deu o volume de CO₂. Então, na coluna do CO₂ eu vou trabalhar com o volume. E como ele quer a massa do calcário, a massa do minério, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir a massa que reage de CaCO₃, que não vai ser a massa de minério, correto? Vai ser a massa pura presente no minério. Então, vamos lá. Qual é a massa de 1 mol de CaCO₃? A gente já havia calculado no exercício anterior. 100 gramas. Qual é o volume de 1 mol de qualquer gás na ICNTP? 22,4 litros. Ele diz que produziu 134,4 litros. E aí, galera, essa massa que eu vou encontrar aqui, eu vou chamar de MP. É a massa pura, beleza? Pô, Tiago, por que é a massa pura? Ora, porque é a massa que reage. Então, eu vou simplificar isso com isso. 134,4 é 6 vezes maior que 22,4. Vou multiplicar cruzado e vou encontrar a massa pura. 6 vezes 100, 600 gramas. Tranquilinho? Bom, não é essa a resposta, tá, gente? Agora eu vou finalizar o exercício. 600 gramas é a massa pura, é a massa que reagiu. E ele diz lá para a gente no enunciado o quê? Que o grau de pureza é 60%. Ora, a massa pura está para 60%. Como ele quer a massa do minério, ele quer o quê? Ele quer a massa total. Ou seja, ele quer que você diga qual é a massa correspondente ao quê? A 100%. Tranquilinho? Bora resolver essa regra de 3. Eu posso simplificar o 600 com 60. Aqui dá 10 e aqui dá 1. Tranquilo? Multiplicando cruzado, qual o valor que eu vou encontrar para o x? 10 vezes 100. 10 vezes 100 dá quanto, galera? 1.000 gramas. Essa vai ser a massa do minério que contém 60% de carbonato de cálcio e que vai produzir 134,4 litros de CO2 na ICNTP. Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso. Finalizamos, nesse vídeo, o segundo caso particular de cálculo estequiométrico, que é quando a reação contém um ou mais reagentes impuros. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado. Peço ainda, por favor, para que vocês deixem o like, para que vocês se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais. Coloquem aqui nos comentários as dúvidas, se vocês acharam difícil, se vocês acharam mais tranquilo. Belezinha? Muito obrigado mesmo, galera. Valeu e até o próximo vídeo.